A cruz sagrada seja a minha luz. Boa tarde, povo de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui participando da festa das tendas da aliança de misericórdia. Quero abraçar o padre João Henrique que está aqui presente, padre Custódio, todos os sacerdotes que fazem parte da comunidade. Abraçar toda a presidência, o conselho, os membros, amigos, pessoal da aliança, aliança da aliança, né? Então que Deus possa nos conceder uma tarde muito proveitosa, cheia da graça de Deus. Eu estou assim com essa voz fanhosa porque eu estou saindo de uma gripe que eu peguei na semana passada, mas não foi Covid, graças a Deus. Mas eu pedi a Nossa Senhora, minha mãe, me dê força para que eu possa estar lá na festa das tendas, cumprindo minha missão. E aí eu venho me recuperando graças à intercessão dela. E eu quero convidar a cada um de vocês a tomar nas mãos a Sagrada Escritura. Ela que é a palavra que nos salva, que nos orienta, não existe verdadeira pregação cristã sem a base da Sagrada Escritura, né? Tudo aquilo que for dito fora da palavra de Deus é palavra humana, é palavra mundana, passageira. Mas toda palavra que é baseada, né? Digamos que ali cessada na Sagrada Escritura, esta sim podemos escutar, podemos ouvir. Abramos a Bíblia em João capítulo 19, versículo 25. João capítulo 19, versículo 25. Em diante. E o texto da Sagrada Escritura vai dizer assim. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe. Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação, beija a palavra de Deus em sinal de respeito e de veneração por este texto sagrado. Meus irmãos, quando a comunidade me pediu para estar aqui neste evento, pregando na festa das tendas, eles me deram um tema para falar, que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas, para que a gente compreenda esse tema, é preciso ter uma coisa bem clara na nossa mente. Essa história do triunfo do coração de Maria, não começa com as aparições de Fátima. Muita gente faz essa ligação. Não, o triunfo do coração imaculado, foi porque Nossa Senhora apareceu em Fátima, e falou isso para os três pastorinhos. Não, 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 não. Fátima é quase que a cereja do bolo. O fermento está lá atrás. Essa história do triunfo do coração de Maria, começa no Calvário. Foi por isso que eu tomei esse texto de João 19. Para que a gente entenda, quando é que começa toda essa ligação do coração imaculado de Maria, com a história da redenção. A história da salvação da humanidade. Não é uma devoção criada por Fátima. Não é uma devoção divulgada pelos três pastorinhos. Não. Talvez, Fátima dê um alcance maior. Fátima fez uma divulgação mais ampla. Mas tudo isso começa no Calvário. Por que eu estou falando isso? São João Crisóstomo, que é um dos padres da igreja, ele vai dizer assim, Quem estivesse no Calvário, veria dois altares. Preste bastante atenção. Essa frase de São João Crisóstomo, ela é fantástica. Quem olhasse para o Calvário, veria dois altares. Em um, se molava o corpo de Jesus. E no outro, se molava o coração de Maria. E isso é São João Crisóstomo falando. Doutor da igreja. Boca de ouro. Meus irmãos, a ligação que existe, entre o coração de Jesus, e o coração de Maria, é um mistério, que a língua humana, não pode explicar. Naquele momento, em que Jesus entregava-se ao Pai, pela nossa salvação, havia também, uma outra entrega, uma entrega silenciosa, uma entrega discreta, era a entrega, dos sofrimentos, de Maria. Lembra, do profeta Simeão? Maria, este menino, será a causa de contradição, para muitos em Israel. Quanto a ti, uma espada, traspassará, a tua alma. Então isso já havia sido profetizado. Jesus seria a causa, de contradição, e por isso morreu na cruz, e Nossa Senhora, teria a sua alma, afetada, marcada pela dor. E todos nós sabemos, que toda dor, unida à dor de Jesus, é canal de salvação. Se não fosse assim, na aliança, não existiriam, as vítimas da misericórdia. por que é que na aliança, se fala, em vítimas da misericórdia, e nós conhecemos, a história de algumas delas, a mais conhecida, a do Paulo Roberto. Nós temos agora, o padre Marlon Múcio, que todos nós conhecemos, que também se oferta, como vítima da misericórdia. A quem eu peço, uma calorosa salva de palmas, porque com certeza, ele vai, não é, acompanhar também, esse encontro. Por que nós falamos, em vítima da misericórdia? Porque toda dor, unida, ao sacrifício de Cristo, é canal de salvação. O que é que, o que é que São Paulo diz? Completo na minha carne, completo no meu corpo, o que falta, a paixão de Jesus. Isso não significa dizer, que a paixão de Jesus, foi incompleta, viu? Não, a paixão de Jesus, é única, é salvífica, é redentora, porém, todos nós, batizados, podemos entrar em comunhão, com essa paixão. Até uma dor de cabeça, que eu ofereço, em união com o sofrimento de Cristo, pode ser canal de graça, na vida de alguém. Agora é claro, que para fazer uma coisa como essa, é preciso ter garra. Se você não tem garra, se você não tem coragem, não se atreva a se oferecer. Eu me lembro que no início da minha missão, eu nem era sacerdote ainda, eu estava pregando o retiro, e no final do retiro, eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça. E eu, na ânsia de querer fazer alguma coisa, comecei a rezar diante do Sacrário, dizendo, Senhor, eu quero oferecer essa minha dor de cabeça, pelas almas que padecem no purgatório. para que eu fui fazer isso? O arrependimento na minha vida. Aquela dor de cabeça foi aumentando, 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 que naquele domingo, eu não pude ir para a missa. Eu que estava me programando para ir à missa das 18 horas, na paróquia São José, naquele domingo, eu não consegui, de tão forte, que era aquela dor de cabeça. Qualquer pequeno sofrimento que a gente oferece, em união com Jesus, tem valor. Agora, meu irmão, se o sacrifício de São Paulo oferecido, teve valor, se o sacrifício das vítimas da misericórdia tem valor, imagine o sacrifício do coração de Maria no Calvário. Ela estava de pé, diz a Escritura. Ela não estava se descabelando, não estava gritando, não estava pedindo socorro, não estava desmaiando, não. Ela olhava o filho sofrendo, ela olhava o filho morrendo, mas ao mesmo tempo, ela se unia àquela dor. Toda mãe que ama o filho, quando o filho sofre, ela sofre também. É verdade ou não é? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Olha aí, maioria. Quando o seu filho sofre, quando sua filha sofre, você também sofre. sofre psicologicamente, sofre psicologicamente, sofre espiritualmente. Imagine a dor de Nosso Senhor. Então, o coração de Jesus, que na cruz, foi transpassado pela lança, o coração de Maria também foi, só que a lança era invisível. A lança de Jesus foi visível. O soldado atravessou o lado de Jesus com a lança, e dali saiu sangue e água. Do coração de Maria, saía também as graças para a humanidade. Só que aquela lança no coração dela, era invisível. Meus irmãos, de lá para cá, toda a história do cristianismo, vai ser marcada, pelo coração de Jesus, e pelo coração de Maria. Nós vamos encontrar, em Santa Gertrudes, o padre João Henrique, ele divulga muito, os escritos de Santa Gertrudes, porque Lola, Lola lá de Minas Gerais, uma senhora muito santa, que recebia, vivia somente da Eucaristia, deu a ele, um livro sobre Santa Gertrudes, Amor, Paz e Alegria. Eu acredito que a maioria dos, dos membros da aliança, já leram esse livro, porque faz parte da formação. E ali, Jesus Cristo vai revelar a Santa Gertrudes, que a devoção ao seu coração, está reservada, para o final dos tempos. Observem, começa lá com Santa Gertrudes, depois, muito tempo depois, o coração de Jesus, volta a aparecer, para Santa Margarida Maria, Alacoque. E ele oferece, as doze promessas, que todos nós conhecemos, ele oferece o seu coração, sangrando, e ele diz, eis o coração, que tanto amou os homens, mas que deles, só recebe, injúria, ofensas, e ingratidões. Meus irmãos, quando nós vamos, para 1830, na Rue do Bac, em Paris, a Virgem Maria, aparece para uma noviça, chamada Catarina Labore. E naquela sequência, de aparições, teve uma que foi especial, a aparição de 27 de novembro. Naquela aparição, Nossa Senhora, dá ao mundo, um sacramental. Ela oferece ao mundo, um canal de graças, uma simples medalha. Porém, eu quero chamar a atenção, de todos que estão aqui, para uma coisa muito séria. O que importa, na medalha milagrosa, que Nossa Senhora nos deu, muita gente não percebeu isso ainda. Não é a beleza da medalha. Não é a imagem dela, que aparece logo na frente, estampada. O que importa, na medalha milagrosa, está no verso. Está atrás. Se você olha para, o verso da medalha, embaixo do M, com a cruz, nós vamos encontrar o que? Dois, corações. E a vidente dizia, um coração, era transpassado, por uma lança, por uma espada, o outro, coroado de espinhos. Ou seja, o coração de Jesus, e o coração, de Maria. E Nossa Senhora vai dizer, aquele que trouxer, consigo a minha medalha, receberá, grandes graças. Ou seja, quando eu coloco, a medalha, no meu pescoço, não é simplesmente, um adereço, não é simplesmente, um objeto, o meu coração, está, junto ao coração, de Jesus, e ao coração, de Maria. É isso. Esse é o segredo, da medalha milagrosa. Então, não pense, que é só, uma devoção a mais. O segredo, está, na união, do meu coração, do seu coração, com os dois, corações, sagrados. Aqueles, dois, corações, que se molavam, no Calvário, pela salvação, do mundo. Aqueles, dois, corações, que foi a oferta, mais agradável ao Pai. Não existia oferta, mais agradável ao Pai, do que Jesus, na cruz. Tanto é verdade, que na missa, o momento, ápice, da celebração, é quando o sacerdote, toma nas mãos, o pão consagrado, o corpo de Cristo, o cálice, com o sangue, e diz, por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso. Ali, é o momento, onde o sacerdote, oferece a vítima perfeita, oferece o sacrifício, do Cristo, pela salvação, do mundo inteiro. Por isso, que quem participa, da missa, está também, no Calvário. Não existe, momento, mais especial, na nossa vida, do que a Santa Missa. Se a gente, soubesse, o que é a missa, não faltaríamos. O católico, que diz assim, eu vou na missa, quando quero, coitado, esse aí, não sabe, nem o que é Deus. Esse aí, não aprendeu ainda, o que é ter fé. Quando eu estou, na missa, é como se eu estivesse, aos pés da cruz. Cristo, está se oferecendo, ao Pai, por mim, todos os dias, em todos os altares, do mundo. e na medalha milagrosa, a gente encontra, esse coração imolado, junto, unido, ao coração, sofredor de Maria, ao coração, imaculado, e doloroso, de Maria. E quando eu coloco, a medalha no pescoço, estes dois corações, estão em cima, do meu. Estão batendo, junto, com o meu. Meus irmãos, a coisa, não para por aqui. Quando a gente, vai para a Fátima, Nossa Senhora, aparece dizendo, aos pastorinhos, Deus, quer estabelecer, no mundo, a devoção, ao meu, imaculado, coração. Ou seja, Fátima, não é uma novidade. Fátima, é uma repetição, daquilo que vem, lá, de trás. Uma aparição, de Nossa Senhora, ela só vem, recordar, aquilo que nós, esquecemos. A aparição, não pode trazer, novidade. Se traz novidade, não vem de Deus. Porque a novidade, para nós, é Cristo. A novidade, já existe, é Jesus. Então, quando Nossa Senhora, aparece, ela vem, recordar, algo do passado, que a humanidade, está deixando, para trás. quando nós, vamos para Santa Faustina, início, do século passado. Meus irmãos, Jesus Cristo, vai repetir, para Santa Faustina, a mesma coisa. A devoção, da divina misericórdia, não é nada mais, nada menos, que a devoção, ao coração, de Jesus, atualizada. Jesus misericordioso, quando Ele, aparece para Faustina, ou de Santa, o que é que Ele faz? No quadro, todo mundo percebe isso. O peito aberto, a túnica aberta, e do seu peito, ou seja, do seu coração, saem dois raios, ó sangue e água, que jorraste, do coração, de Jesus, como fonte, de misericórdia, para nós, está dando para entender, minha gente? Ou seja, a devoção, da divina misericórdia, é Jesus, vindo repetir, aquilo, que Ele já tinha dito, a Santa Margarida, aquilo, que Ele já tinha dito, a Santa Gertrudes, aquilo, que Nossa Senhora, já tinha falado, na aparição, da medalha milagrosa, e aquilo, que Nossa Senhora, vem falar, em Fátima, ou seja, dois corações, unidos, pela salvação, das almas. Eu posso até, falar aqui também, de um episódio, não muito conhecido, que se deu aqui no Brasil, muitos aqui falam, do Padre Cícero, lá de Juazeiro, cadê o pessoal do Ceará? Levanta a mão aí, o pessoal do Ceará. Olha aí, não é? Todo mundo com o chapéu, chapéu, vem de lá, da devoção do Padre Cícero, não é? Então, como foi que começou, toda aquela movimentação, no Juazeiro? Com o sonho, que o Padre Cícero teve, com o coração, de Jesus. Muito antes, de Santa Faustina, muito antes, de Fátima, aquele sacerdote, lá do interior, do interior do Ceará, ele teve um sonho, naquele sonho, o Sagrado Coração de Jesus, entrava numa sala, acompanhado dos doze apóstolos, e de repente, o Coração de Jesus, começa a olhar para Cícero, e falar, veja bem, quais foram as palavras, que o Sagrado Coração, revelou, aquele sacerdote, tenho feito de tudo, para salvar, a humanidade, mas os homens, continuam, sem arrependimento, venho trazer agora, a devoção, que traz o nome, do meu coração, olha aí, venho trazer agora, a devoção, que traz o nome, do meu coração, e se os homens, desdenharem, desse amor, eu destruirei, o mundo, e o padre Cícero, acorda, assustado, com aquele sonho, e uma das primeiras, atitudes, como o padre, foi instalar, naquele povoado, do sertão, o apostolado, da oração, para que as almas, para que as pessoas, pudessem beber, da fonte de graça, que emana, do coração de Jesus, ora meus irmãos, podemos falar também, de outro, exemplo muito claro, também aqui no Brasil, que foram as aparições, de Simbres, em Pernambuco, Nossa Senhora, apareceu para duas crianças, uma delas, se tornou a irmã Adélia, que também, já é falecida, a outra, Maria da Conceição, e Nossa Senhora, aparece para aquelas, duas meninas, caboclas, sertanejas, que não sabiam, o português direito, uma, era semi-analfabeta, e a outra, analfabeta, por completo, e a diocese, daquele lugar, a diocese de Pesqueira, envia um sacerdote, para averiguar, aquele movimento, para acompanhar, aquele fenômeno, o padre escolhido, foi um padre alemão, padre José Kerli, um padre muito inteligente, um padre formado, em medicina, e quando chegou lá, ele teve uma ideia, brilhante, ele disse assim, se for Nossa Senhora, eu vou ter que tirar, a prova dos nove, ele pegou um papel, e escreveu, perguntas, em alemão, e em latim, duas línguas, totalmente, desconhecidas, pelas duas crianças, e na hora da aparição, o sacerdote, começava a perguntar, a Nossa Senhora, através das meninas, em latim, e em alemão, e Nossa Senhora, respondia para as crianças, em português, as respostas, todas elas, eram certas, eram corretas, as meninas, não se confundiam, e o padre, começou a perceber, que aquele fenômeno, era real, de que aquilo, era algo de Deus, mas o que me chama a atenção, em todo o diálogo, do padre Kerli, com Nossa Senhora, naquela aparição, é quando ele faz, uma pergunta, primeiro, Nossa Senhora avisa, que viriam, três castigos, para o Brasil, em 1936, viu, ó, nós estamos, bem antes, do concílio Vaticano II, né, nós estamos, bem antes, de tudo aquilo, que nós conhecemos, 1936, ela dizia, virão, três castigos, para o Brasil, e o padre, mandou perguntar, Nossa Senhora, qual a devoção, que devemos ter, para que esses castigos, não cheguem até nós, e Nossa Senhora, responde, duas, ao coração, de Jesus, e ao meu, coração, e o padre, pergunta, não basta uma, e Nossa Senhora, responde, não, veja, que todas, as manifestações divinas, é sempre, para complementar, a outra, se a gente, pegar, as aparições, atuais, e fizer uma volta, na história, um túnel do tempo, todas, as aparições, verdadeiras, é uma, para repetir, o que a outra, falou, o padre Gobi, também, muito conhecido, sacerdote, italiano, que recebeu, locuções, interiores, naquela, locução, do padre Gobi, Nossa Senhora, ensina, uma oração, essa oração, é muito conhecida, virou até música, a oração, diz assim, vinde Espírito Santo, vinde, por meio, da poderosa, intercessão, do coração, imaculado, de Maria, vossa, amadíssima, esposa, ou seja, Nossa Senhora, vem dizer, novamente, através do padre Gobi, que as pessoas, precisam, voltar-se, a essas, duas, devoções, ao coração, de Jesus, e ao coração dela, meus irmãos, o que é que nós estamos, esperando? Eu pergunto agora, você responde, no silêncio do seu coração, veja que eu fiz aqui, né, uma linha histórica, fui falando, 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 mas agora a conversa é pessoal, é entre eu e você, eu pergunto para você, e pergunto também para mim, viu, o que é que nós estamos, fazendo? Por que nós estamos, perdendo tanto tempo? Por que é que as nossas famílias, ainda, não se consagraram, ao coração de Jesus, e ao coração de Maria? Por que é que as nossas crianças, ainda não aprenderam a amar, estes dois corações? Não existe outro caminho, meus irmãos, não existe outra saída, é claro que eu posso ter devoção, aos santos, aos anjos, faz parte da nossa fé, eu posso ter devoção com outros textos, textos da providência, textos do sangue de Jesus, e por aí vai, mas onde é que está na sua vida, o coração de Jesus, e o coração de Maria? porque quando ela fala em Fátima, que o coração dela vai triunfar, isso aí nós já sabemos, isso aí já é uma certeza, já é uma garantia, não precisa se preocupar com isso, se existe uma certeza, nesta vida, é de que Jesus voltará, é de que Jesus reinará, sobre o mal, e que o coração de Maria, irá triunfar, sobre tudo, e sobre todos, isso aí já é uma certeza, mas a dúvida aqui é outra, eu irei triunfar, com eles, essa é a questão, e essa pergunta vale para mim, para você, que é a aliança da misericórdia, para você, que é canção nova, para você, que está em casa assistindo, para você, que é batizado, que os sagrados corações de Jesus, vão triunfar, é uma certeza, como dois e dois são quatro, agora, se eu irei triunfar com eles, só depende de mim, se eu irei triunfar, com estes dois corações, só depende da minha decisão, de amar estes dois corações, e viver dentro deles, olha, vou repetir, o que Nossa Senhora falou em Simbres, não basta uma devoção, tem que ser, as duas, eu devo, todos os dias, mergulhar na misericórdia, do coração de Jesus, e aprender a amar Jesus, no coração de Maria, não tem outro caminho, e eu quero chamar a atenção aqui, de todos nós, para uma coisa, o mundo de hoje, faz de tudo, para nos afastar, desses dois corações, uma grande vitória, de Satanás, nos últimos tempos, foi semear, a doutrina, do ateísmo, e quando eu falo de ateísmo, eu não estou falando, para pessoas distantes, porque dentro das nossas famílias, existem pessoas, que não acreditam mais em Deus, eu não estou falando, de ateus, que estão lá na universidade, fazendo palestra, dando aula, não, eu estou falando, para famílias católicas, onde jovenzinho, de 12, 13, e 14 anos, que ia para a missa, com o pai, com a mãe, hoje, não quer mais saber de rezar, não quer mais saber de igreja, porque se proclama, ateu, isso é um perigo, meus irmãos, é um perigo, nossas crianças, estão indo para a escola, ao invés de aprender, matemática, ciências, português, redação, desenho, estão aprendendo, que Deus não existe, estão aprendendo, que religião, é coisa do passado, é mitologia, e se existe uma religião, em que, em que se bate, 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 nas escolas, nas universidades, vocês já sabem qual é, a igreja, católica, e muitos pais católicos, estão de olhos fechados, para essa realidade, o filho, a filha, não quer ir mais para a catequese, ah, deixa ele à vontade, é, deixa ele à vontade, cuidado, para amanhã, você não derramar lágrimas, de sangue, cuidado, ah, meu filho, minha filha, não quer mais ir para a missa, não, quer ficar só no videogame, deixa ele à vontade, é melhor, que não me atrapalhe, na missa, não é, eu vou ficar mais concentrado, deixa as crianças em casa, porque, elas me atrapalham, na hora da missa, deixe sua criança, sem Deus, deixe seu filho, sem Deus, um dia, Deus te cobrará, no dia do julgamento, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, não é para assustar ninguém, não, no dia do julgamento, nós seremos cobrados, de acordo com a nossa missão, eu serei cobrado, como padre, pelas pessoas, que eu deixei sem a bênção, pelas pessoas, que eu deixei sem sacramento, pelas pessoas, que eu não evangelizei, eu serei cobrado, por isso, pai e mãe, serão cobrados, pela educação dos filhos, serão cobrados, pelas vezes, que não levaram Deus, para dentro de casa, é preciso, desde pequeno, dizer para o filhinho, para a filhinha, olha ali, na parede, o coração de Jesus, e o coração de Maria, vamos rezar, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, se eu sou padre, foi porque, eu aprendi isso na infância, em todas as casas, da minha região, inclusive na minha, tinha lá na parede, até hoje tem, o quadro, com o sagrado coração de Jesus, e o imaculado coração de Maria, era para aquele quadro, que eu olhava, quando criança, era naquele quadro, que eu enxergava a paz, era naquele quadro, que eu via misericórdia, quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, você que está em casa, pode responder também, quem aqui, tem na parede de sua casa, o quadro dos sagrados corações, levanta a mão, olha aí, é preciso, entregar, a nossa família, a eles, o coração de Jesus, precisa reinar, olha meus irmãos, nós estamos vendo agora, essa guerra na Rússia, e na Ucrânia, observem, o sagrado coração de Jesus, pediu ao rei da França, que consagrasse a França, ao seu coração, e o rei não consagrou, resultado, Revolução Francesa, até hoje, nós sofremos, os males, os efeitos perigosos, da Revolução Francesa, toda a desgraça, começou lá, no setor político, viu, porque no setor religioso, a desgraça, começou com Martinho Lutero, e não venha para cá, falar de ecumenismo não, porque a verdade, tem que ser pregada, a verdade, tem que ser pregada, a discórdia, na igreja, a divisão, a bagunça, começa com Martinho Lutero, depois dele, a Revolução Francesa, no setor político, então, Jesus pede, ao rei da França, consagre o teu país, ao meu coração, isso não aconteceu, a desgraça, veio depois, aí vem Nossa Senhora, em Fátima, consagrem a Rússia, ao meu imaculado coração, quantos anos, se passaram, e o pedido de Nossa Senhora, no esquecimento, agora, quando a bomba explode, todo mundo corre, para consagrar, porque a gente, só fecha a porta, depois que o ladrão, entra minha gente, porque nós somos, tão surdos, ao ponto, de só fazer as coisas, depois que a bagaceira, começa a acontecer, precisamos abrir os olhos, porque depois, ninguém pode reclamar, quando a tragédia, começa a acontecer, quando a desgraça, se abate sobre o mundo, ninguém pode reclamar, porque a humanidade, permanece surda, a este apelo de amor, do sagrado coração de Jesus, e do imaculado coração de Maria, a começar pelas nossas casas, onde precisa de paz, onde precisa de amor, onde é preciso entrar, a misericórdia de Deus, nós vemos toda essa bagunça, no setor político, o que é isso, qual é o remédio, para acabar com tudo isso, aí o povo fica pensando, não, a coisa vai melhorar, quando fulano de tal, sentar na cadeira, ah, porque se o meu candidato, vencer, o Brasil, vai se transformar, num mar de rosas, sem Deus, sem o coração de Jesus, e o coração de Maria, nenhuma nação, poderá ser transformada, porque o homem sozinho, não é capaz, o homem sem Deus, não é capaz, de fazer, nada, meus irmãos, voltemos o nosso olhar, o quanto antes, para estes dois corações, que tanto nos amam, e que só querem a nossa salvação, e que só querem a nossa conversão, não custa nada, dizer para Jesus, o Senhor, a partir de hoje, a minha casa, a minha família, a ti pertence, eu consagro a minha família, aos dois sagrados corações, o que é que custa? Não custa nada, você jovem, consagrar a sua vida, consagrar o seu futuro, os seus estudos, a sua castidade, o seu namoro, aos corações de Jesus e Maria, e trazê-los sempre ao peito, dizendo Senhor, que o teu coração, repouse em cima do meu, que as batidas do meu coração, sejam as mesmas batidas, que o teu, o que é que custa fazer isso? A gente perde tempo, é chegado o momento, de que todo católico, deve levantar, a bandeira, do coração de Jesus, e do coração de Maria, para que juntos, todos nós, possamos triunfar, com eles, convido você, a ficar de pé, neste momento, o ministério, pode nos ajudar, podemos preparar, aquele canto, vinde o Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, vai fechando os teus olhos, silenciando o teu coração, os irmãos vão cantar, essa música, nós vamos rezar com ela, queremos neste momento, fazer uma entrega, completa, total, ao coração de Jesus, e ao coração de Maria, para que, as desgraças, que estão se abatendo, sobre o mundo, nós já vimos tantas, os erros, da revolução francesa, os erros da Rússia, que Nossa Senhora falava, as ideologias, anticristãs, entrando em nossas casas, em nossas escolas, em nossas televisões, é preciso mais que depressa, voltarmos, a estes dois corações sagrados, que as mãos sobre o coração, agora, neste momento, convido você, a entregar, este coração, que Deus te deu, esse coração, que bate, esse coração, que muitas vezes, sofre, consagre, entregue-o, aos corações, Jesus e Maria, e vai dizendo, Senhor Jesus, o meu coração é Teu, ó Virgem Mãe Santíssima, o meu coração é Teu, e entregando o meu coração, eu quero entregar também, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, tudo que eu tenho, tudo que me pertence, eu te entrego, Mãe, a minha cidade, o meu estado, o meu país, a nação brasileira, entrega, entrega, entrega sem reservas, vai dizendo com Tuas palavras, o que você deseja entregar, para Jesus e para Maria, nesta hora, consagre-se, a estes dois corações, sem reservas, este coração, tantas vezes, marcado pelo pecado, coração marcado, pela discórdia, pelo rancor, pelo egoísmo, vai dizendo, eu quero Senhor, Teu coração puro, como é puro, o teu coração, como é puro, o coração de Maria, eu convido todos vocês agora, a câmera, a câmera, já está, focando bem, aqui na imagem, todos nós já conhecemos, a Imaculada do Espírito Santo, bem baixinho, bem baixinho, essa imagem, ela foi, dada por Deus, bem no início, da comunidade, Aliança de Misericórdia, estavam reunidos, o Padre João, o Padre Antonello, e a Maria Paula, e Deus, ia mostrando, aquela visão, e o Padre João, desenhando, numa folha de papel, observem, que aquilo que vem de Deus, eu falava na pregação, é sempre, uma complementação, do que já vem lá de trás, não é novidade, então, nesta imagem, que é a Imaculada, ou seja, o coração Imaculado, ela traz, nas mãos, o coração, de Jesus, ou seja, a imagem, dada, por Deus, para a Aliança, de Misericórdia, não é nada mais, nada menos, do que a devoção, que o céu, já vem pedindo, há tanto tempo, aqui podemos dizer, que, tudo está reunido, não é? Nossa Senhora, o coração Imaculado, mostrando, de onde é que sai, o arco-íris da graça, do coração, de seu filho, será que precisamos, de mais algum recado? Precisamos, de mais alguma revelação? Precisamos, de uma nova aparição, que venha trazer, algo novo? precisamos, de um, de um sinal, vindo do céu, meus irmãos, o sinal, já foi dado, é os dois, corações, que precisamos, ter, são os dois, corações, que precisamos, amar, o coração, de Jesus, e o coração, de Maria, Imaculada, do Espírito Santo, pelo poder, que o Eterno Pai, te deu, é como, nessa imagem, é como se Nossa Senhora, dissesse para nós, recebam o coração, do meu filho, entrem nele, e dele, não saiam, jamais. Amém. Amém.